De acordo com especialistas em trânsito, os radares móveis auxiliam na diminuição do número de acidentes nas rodovias. O radar móvel permite que ele seja um elemento surpresa e deixa o condutor um pouco mais atento ao controle da velocidade, o que é importante. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, de 16 de agosto a 31 de outubro de 2019, com os radares móveis suspensos, foram registrados 14.629 acidentes nas rodovias federais do Brasil, 7,2% a mais em relação ao mesmo período de 2018. O número de mortos subiu na mesma comparação e aumentou 1,19%. O volume de feridos também cresceu em 7,1%. Minas Gerais tem a maior malha rodoviária do país. Somente em rodovias federais são mais de 6 mil quilômetros. No estado, a Polícia Rodoviária Federal utiliza 25 radares móveis. Os motoristas acreditam que a volta da fiscalização vai melhorar a segurança no trânsito. Eu acho que tem que ter mesmo a segurança. São vidas, né? É bom para nós. É bom para o passageiro, é bom para todo mundo. Para o especialista, além da importância dos radares, é preciso que os motoristas tenham educação no trânsito. Quando nós deixamos de sermos educados no trânsito, de preservarmos a segurança, de pensarmos na preservação da vida, nós estamos então fazendo o quê? Fazendo com que o trânsito produza mais acidentes e produza mais mortes. Música